Olha, eu acredito, não sei se você já ouviu a expressão morrer sem estar morto, você já escutou alguma vez isso? Pois é, quando morrermos por dentro, sabe aquela morte, você está vivo, seu corpo funcionando, mas você se sente morto, sem vida. Estamos vivos, mas é como se a gente não estivesse mais vivo. Mesmo com o nosso corpo funcionando, é como se a gente se sentisse morto. Talvez você, que está aí agora conosco, participando, vivendo esse momento, essa madrugada junto com a gente, talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez alguém que você conheça está passando por isso. E existem muitas formas de chegar nesse estado de apatia, que nós chamamos, sabe, de infelicidade. Aquele momento em que você começa a sabotar a si mesmo, expulsando quem você ama, você começa a se trancar dentro de si mesmo, a negligenciar o amor próprio. Tudo isso, claro, é muito ruim, muito ruim. E o antídoto contra isso, eu diria, é exatamente fazer o inverso. Abrir-se, permitir-se, vivenciar sentimentos. A alegria, por exemplo, é um dom que você tem que buscar justamente quando você estiver passando por essa realidade. A questão é a dimensão do amor. Isso é feito sempre com os outros, né? Na companhia dos filhos, dos amigos, das pessoas queridas. E o problema é que, às vezes, nós queremos colocar a nossa felicidade nas coisas, naquilo que nós temos. E aí está o problema, porque a gente acaba ainda mais infeliz. E eu sei, eu sei que é difícil, é difícil, porque a nossa sociedade, ela vende a ideia da felicidade. E dizendo que a felicidade é começar uma academia nova, é uma viagem bacana, é um tratamento estético específico. As coisas que nós temos. Nós compramos, muitas vezes, essa imagem. Claro que isso é bom. Claro que é bom cuidar do corpo, ter uma roupa legal, é gostoso viajar, sair, né? Ter um carro para poder ir de um lugar para o outro. Mas aí você tem que entender uma coisa muito importante. Isso não é a fonte da sua felicidade. Felicidade não se compra numa loja de roupas. Felicidade está numa conversa boa com quem você ama. Está na brincadeira com os filhos, naquele momento, assim, simples. A gente tem falado disso nessa madrugada, né? Da simplicidade, do deixar-se também conduzir pela simplicidade. Portanto, estar na companhia dos amigos, que é coisa melhor do que isso, né? Está na ajuda que nós levamos a quem necessita. Um pouco de mim, que eu dou também aos outros. Isso é abrir-se aos sentimentos bons. E espalhar esses mesmos sentimentos a quem mais precisa. E eu te convido a pensar nisso. Se você está vivendo esse momento, né? Se você tem sentido que, estando vivo, se sente sem vida, comece a sair de dentro de você. Como eu disse no início dessa mensagem, muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmos. E aí haverá um grande problema sobre a nossa vida. Pensa nisso. Esse é o convite que eu te faço nessa madrugada. E aí